Música Alô galera de Avaré e região que estão ligadinhos no programa Rota Sertaneja Da nossa grande amiga Luciana Santini Tamo junto e misturado, um forte abraço dos meninos de Goiás Valeu! Música Olá pessoal, hoje estamos começando a iniciar a segunda rota Na mesa, diretamente destrae o posicionado Eu juntamente com o meu amigo aqui, Edson Matos Olá Lula, graças a Deus E feliz de estar no meio desses artistas Para a gente mostrar o talento deles aí, nessa roda certamente É isso aí, agradecendo a gente já também Estivemos com os meninos de Goiás, que é de gostar Muito bom Deram um show E agora vocês vão curtir Obrigada a todos pela presença, agradecendo desde já Muito feliz com esse nome E vamos que vamos Vamos conhecer os artistas dessa nova Célio Calboi Aqui para vocês, Fernando Fernando da Cidade de Fartura E Daniela Sandra E nosso aqui companheiro Guto Obrigado Obrigado E do lado de cá Marcela Lopes Gabriela Sueli Pissuti Bogas Lopes Obrigado a todos Que é uma presença aqui Novo da Líria Roda C Da Líria Já deu E a tarde. Do Strike Ballist, aqui em Avaré, com a cantora Marcela Lopes, que é também daqui de Avaré, né? Daqui de Avaré, sim. Tem algum projeto em andamento? Sim, já gravamos duas músicas, né? E estamos trabalhando. As duas músicas que a Marcela vai cantar aqui agora, é uma produção minha, lá no estúdio CELA Aprovações. E quem quiser contratar o nosso serviço, 14998181972. Temos que falar o... Comportores. Entre dois olhares, Alessandra Lira, Beto Cruz, André Luiz. E seu jeito louco, André Luiz, Beto Cruz e Lana Ribeira. Que legal. Vamos ouvir então a cantora Marcela Lopes. Vamos ouvir então a cantora Marcela Lopes. Entre dois olhares Um me diz que é paixão Outro diz que é amor Tamanha interrogação E cruz que brilha a flor Um fala que casam na hora Outro fala que nos leva embora Quanto sobraram o meu coração Mas continua a interrogação Mas o que dizer entre dois olhares Um me conquistou Na luz das estrelas E o outro no calor do saio será Amor Entre dois olhares Sigo nessa indecisão Afoga dentre os mares Do meu coração Entre dois olhares Sigo nessa indecisão Afoga dentre os mares Do meu coração Oh Junho Oh Junho Oh Junho Yeah Um me diz que é paixão Outro diz que é amor Tamanha a interrogação Entre o esquema e a flor Um fala que caça na hora Um fala que me leva embora Olhos roubarão o meu coração Mas continuo na interrogação Mas o que dizer entre dois lugares Um me conquistou na luz das estrelas O outro com calor dos saios solares Entre dois olhares Sigo nessa indecisão Afogado entre os mares O meu coração Entre dois olhares Sigo nessa indecisão Afogado entre os mares Sigo meu coração Entre dois olhares, se começa a indecisão A glória entre os mares e o teu coração Entre dois olhares, se começa a indecisão Afogando entre os mares e o teu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cheia de existir, eu agora cansei Acreditei demais nas palavras de amor Pareciam muito especiais quando as escutei Mas o meu coração me fez ver que não tinha valor Coração amarrado no peito, sentimentos de que tudo acabou Mas a mente me disse que é uma mente que ainda tem jeito Meus olhos vinham a te investigar até que queima Só de te focar em o que tiver levado meu pensamento Mas tem que existir vida longe de você Vai ser difícil, vê se eu não vou atender Você também vai encontrar alguém que preocupe o teu Cuidado, mas cuidado com seu jeito louco de viver Vê se muda ou de novo vai se suprir Vendo a solidão chegando, barro e nunca pra te pegar Cheia de existir, eu agora cansei Acreditei demais nas palavras de amor Pareciam tão especiais quando as escutei Mas o meu coração me fez ver que não tinha valor Corazão amarrado no peito, sentimento de que tudo acabou Mas a mente me disse que é uma mente que ainda tem jeito Meus olhos vinham a te investigar até queima Só de te focar em o que tiver levado meu pensamento Mas tem que existir vida longe de você Vai ser difícil, vê se eu não vou atender Você também vai encontrar alguém que preocupe o meu Você também vai encontrar alguém que preocupe o teu Cuidado, mas cuidado com seu jeito louco de viver Você também vai encontrar alguém que preocupe o meu Você também vai encontrar alguém que preocupe o seu jeito louco de viver Você também vai encontrar alguém que preocupe o seu jeito louco de viver Vendo a solidão chegando, barro e nunca pra te pegar Esse é o jeito louco Pessoal, eu estou aqui diretamente do Garandu, do PPA Eu queria deixar uma mensagem também Comecei a campanha com o Lucas Junto A campanha do Danse Não precisa já, né? O pessoal tá precisando de medo da óssea A campanha do Danse Não precisa deixar uma palavrinha, né? Vamos lá! Gente, seja guerreira que nem essa daqui Seja também você um doador Ajuda de Playboy Conheça Você que conhece Essas pessoas que podem ajudar O nosso meio Vamos lá Vamos falar Vamos nas redes sociais Compartilhar Vamos pra cima Tem pessoas sempre precisas de ajuda Isso é bom 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 Mais um beijo pra vocês Eu tive três meses em vida Tô aqui Grande cidadã Meu Deus é nóis Vamos aí Meninas, obrigada Obrigada Oi, oi Oi, oi Obrigada Aquele vestido Perno e terra Que virou o prato Sobre a mente a terra Mostrando que o quarto De amor ou será De grande amor E hoje Como eu encontrei Que deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de madeira No meu paletão Lembrei Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de madeira Cumprido Já esteve brotado Em nossa nação Amor UPO Amor 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 Qualquer coisa boa é um bom motivo pra gente chorar Aparem-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cana A gente começa a esperar o que vem A inversão que é, a beleza se vê e vai E hoje, quando eu encontrei, deixou as filhas Um pedacinho dela crescesse, um fio de cabelo no meu padrão Lembrei, e do vidro em nós, o amor que virou Aquele fio de cabelo comprido já esteve rodado em nós Que é o Brasil com as pessoas Por Fino Internacional, pela participação, pela voz Telefone de contato, por favor 99675-0021-DD14 Ok, vai estar na base Obrigado, Nelson Obrigada a você E hoje, como eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela desiste Um fio de canelo no meu maridão Um perfeito, vivo entre nós, amor e brilho Aquele fio de canelo cumprido Já esteve brilhando em casa sua Faltou um pé de galinha agora, meu amiguinho Quando a gente ama e não vive junto, não lembra Qualquer coisa boa é um monte pra gente chorar Se apague-se as luzes ao chegar da roda e ir para a cama A gente começa a esperar o que me ama A impressão que eu não pensei em casa É um fio de canelo E hoje, como eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela desiste Um fio de canelo no meu maridão Vem, vem, vem E por dentro de nós, o amor que fiz Aquele fio de canelo cumprido Já esteve brilhando em nosso Senhor Um fio de canelo Um fio de canelo Um fio de canelo E por dentro de nós, o amor que fiz Obrigado, Marcela pela sua participação Pela voz Telefone de contato, por favor 99675-0021-DDD-14 Ok, mas tá na paz Obrigado, hein Obrigado, hein Obrigada, Anselmo Obrigada por ter me dado Aplausos Obrigado. Obrigado. Obrigado.